Eu faço uma análise partindo de alguns autores como o Conell e algumas autoras também de estudos feministas, que é a Albi, agora não me recordo a outra, mas que trazem a ideia de uma construção da identidade da masculinidade como um movimento importante para a construção de uma identidade política. E me chamou muito a atenção que todos, todos os perfis que eu entrevistei e acompanhei, eles têm uma expressão da masculinidade hegemônica muito estruturante na construção da sua identidade política. Então, a viabilidade da ação política parece estar muito associada à construção de uma masculinidade. Isso é, eu acho que essa análise que eu tenho, ela tem uma certa restrição, porque pouco tempo... E aí eu falo, gente, essa pesquisa eu falo que é um bichinho que morde a gente e fala, nossa, é muito dinâmico. Pouco tempo depois que eu estava já finalizando toda a parte de dados, enfim, né, eu identifiquei um perfil nas redes sociais e que ele oscilou com certa frequência. Eu quase peguei ele para fazer uma entrevista e tal, mas aí ele caiu, desapareceu das redes e eu falei, bom, não vou conseguir trabalhar com uma encidada. No final, ele ressurgiu de uma... O nome do perfil era de um... Se nomeava como trans de direita. E eu falei, nossa, né, e que tinha, trazia a questão identitária trans, né, construindo todo esse debate dentro de uma agenda conservadora e que começou, ao meu olhar, muito superficial, tá, gente, estou trazendo isso, mas, assim, rapidamente eu olhei, e achei muito interessante como... Como isso, curiosamente, surge despontando no período de eleições, né, em 2022, como uma mobilização expressiva nas redes, e que segue, né, em 2023, e, enfim, agora não tenho mais informações tão atuais sobre isso. Mas eu estou trazendo isso como exemplo porque a construção dessa masculinidade, né, eu chego à conclusão na tese, é algo primordial para estruturar essa identidade política. Seja um homossexual gay, um homem homossexual gay, a expressão dessa identidade, né, ela tem atributos estéticos, performáticos de uma masculinidade hegemônica. Por isso, o feminismo é visto até como um ataque, né, como algo que, de alguma... Supostamente, claro, né, questiona a construção dessa masculinidade hegemônica. É engraçado que um dos momentos que eu conversava com o meu orientador sobre isso, né, sobre trazer o conceito de masculinidade hegemônica para poder argumentar isso, ele falou, nossa, é engraçado esse termo, né, porque não é redundante, né, colocar o hegemônico. Aí eu falei, nossa, é verdade. Mas é interessante para a gente entender e para situar a masculinidade como uma ferramenta de construção de uma identidade política que, consequentemente, viabiliza a entrada desses representantes na agenda conservadora. Porque a agenda conservadora, ela entende que é preciso trazer essas pessoas para o debate e para a mobilização política, né, o homossexual de direita, a trans de direita, enfim, os aspectos identitários, mas é como se ele buscasse tags, assim, como se ele buscasse elementos que favorecessem a manutenção de estruturas, né, de valores e crenças estruturantes da agenda conservadora, mas que, de alguma maneira, o que você trouxe dessa dissonância cognitiva, né, de alguns estudos que eu não vou para esse campo, porque eu vou para um campo um pouco menos psicológico, apesar de eu ser psicóloga, né, e mais de estudos de grupos para poder avaliar a ação política dessas pessoas, e entendo que há um, digamos assim, um ganho positivo nessa dissonância cognitiva, porque se a pessoa não associa a masculinidade como algo que afete a sua identidade política, então ela vai virar representante daquela agenda, porque durante muito tempo ela não teve esse espaço na suposta agenda que a identidade política de esquerda, que deveria ser dela, né, por ela ser, por ser uma pessoa homossexual, entendeu? Não sei se faz sentido.